E agora a gente vai falar do nosso bolso, dos nossos gastos. Gente, o ano começa e já começa aquela loucura, né? Tanta conta pra pagar. E o material escolar? Subiu cerca de 8,5% em relação ao ano passado. Aí você fala, ai caramba. E é muito, gente, isso impacta no custo de vida que a gente não faz ideia. Ainda mais no comecinho do ano. Então a gente trouxe hoje uma educadora financeira, que é a Renata Carvalheiro. E ela vai dar dicas de como a gente economiza na hora de comprar material escolar. Renata, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Vamos lá que eu quero aprender também. Não tenho mais filha em idade escolar, mas economia a gente precisa sempre estar atenta, né? É verdade, é verdade. E é muito importante esse espaço. Eu agradeço muito, porque nós não temos essa cultura e não temos educação financeira nas escolas. Então ter o espaço na mídia é muito importante. Então eu agradeço. É verdade. E é possível economizar, porque as escolas elas não têm dó nem piedade. A lista vem grande. Então, eu falo que você tem que criar uma... É sempre bom criar uma estratégia, né? Primeiro, que a família precisa ter um orçamento doméstico. Então você ter ali anotado todas as suas continhas. Não precisa ser numa ferramenta sofisticada. Você ter suas continhas ali. Colocar todas as suas receitas, as suas despesas, né? Eu vi que a Andréia deu umas dicas aqui de como fazer uma receita. Achei fantástico fazer uma receita a mais na família, né? Ganhar um dinheirinho no carnaval. Então você ter essa receita e conseguir colocar as despesas é importante. Por quê? Final de ano tem as festas. Começo de ano tem PTU, IPVA, material escolar, matrícula, carnaval, o pessoal quer viajar. Então tem uma série de coisas que acontecem e que impactam no orçamento da família. E o juros brasileiro é muito alto, principalmente quando você vai pegar dinheiro. Então você se estruturar para saber quanto que você pode gastar, começar a guardar um dinheiro no decorrer do ano, é importante porque você sabe que isso vai acontecer. E aí na hora da compra do material escolar, a estratégia, né? Olhar o material que já foi usado. Por quê? A molecada não quer usar o material velho, né? Mas os pais têm que ter uma conversa com os filhos, começar a colocar a educação financeira dentro de casa, explicar que aquele gasto vai impactar de repente numa viagem, num passeio, porque o bolso é um só, né? E as crianças têm que aprender. Ainda mais que hoje é tudo muito rápido, né? Cartão de crédito, você compra. Parece que é sem fim, né? É fácil, não é? E as crianças estão com essa noção de que é rápido e fácil, e não é. Você precisa trabalhar o mês inteiro para ganhar, você tem que fazer uma economia, né? O papai ou a mamãe, a família fica fora de casa. Então a criança tem que entender que isso é um processo. E os pais conseguem negociar. Falar, olha, vamos olhar o que já está ali de material, vamos ver o que dá para reutilizar. A gente compra um estojinho mais bonitinho para colocar os lábios, dar uma limpada, olha o caderno para ver se sobrou muita folha, arranca as folhas que foram usadas, usa o restante do caderno, passa de um filho para o outro. E também tem os grupos de WhatsApp de pais, né? De escola. Isso também tem facilitado bastante, né? É, porque assim, tem coisa que às vezes não vai mais usar. Livro, uma série de coisas. Então conversa, olha, tem o uniforme, perdeu o uniforme, cresceu, passa para o outro. Então essa comunicação, você criar uma estratégia de guerra, né? Quase, é importante, né? Isso vai gerar uma boa economia, porque realmente o preço das coisas em geral, não só do material, está muito cara. E está difícil da família acompanhar tudo isso. Quem ainda não comprou material, vale a pena juntar, já que você falou de grupo de WhatsApp, juntar uma turma de mães, por exemplo, e comprar caderno, lápis, essas coisas no atacado? Sim, vale muito a pena você juntar com pais. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não conheço ninguém. Mas vê na família. E na família sempre alguém conhece alguém. Eu falo que o mundo, ele precisa de pessoas para girar. Então assim, vamos acionar o seu ciclo de amizade. Pergunta, olha, você tem que comprar? Vamos se juntar para comprar um livro, para comprar o caderno, vamos comprar de monte. Então as famílias podem realmente fazer isso. Outra coisa muito importante também é as pessoas olharem o material para ver se não tem coisas ali que estão escapando da normalidade. Por que eu digo isso? Porque por lei você não pode pedir, por exemplo, papel higiênico, sabe, coisas de uso comum da escola? Isso não pode estar. Então se tiver, os pais têm como recorrer no PROCON para ver se realmente aquilo, olha, estão me pedindo coisas aqui que não é para uso do meu filho, sei lá, copo descartável. Uma coisa é pedir para uma ação que vai ter na escola e outra coisa é pedir para o uso da escola, para o uso geral da escola. Isso não pode estar no material escolar. Ou seja, para o uso daquela classe. Por exemplo, você falou de copo descartável. Às vezes falaram, não, a gente quer os copinhos porque as crianças fazem uma atividade X com tinta e a gente precisa de ter muitos copinhos. Então cada criança vai levar 10 copinhos descartáveis. Se ficar comprovado que é para uma atividade pedagógica, não tem problema nenhum. O problema é quando é para uso da escola. É para o uso do copo, para estar na sala de reunião, coisas desse tipo. Então o uso de todo o material tem que ser do aluno. Isso é muito importante. Então dá uma olhada, negocia com a escola, veja se precisa comprar tudo agora. Porque às vezes vai usar só no final do ano. Alguma coisa ali, ou um livro, vai ter uma leitura mais para frente. É verdade. Muitas vezes a gente compra tudo e às vezes chega até no final do ano e não deu tempo de ler aquele livro. Enfim, não chegou lá e nem usa. Por isso que é importante ter uma estratégia. Então assim, se comunicar com a escola, com outros pais, fazer esse levantamento. Isso tudo é muito importante. E comunicar com a criança o que está acontecendo para ela já gerar esse aprendizado. Maravilha. Dá para chorar desconto em livraria, papelaria? Não só pode como deve. Deve. Parcelamento vale a pena? Então, o parcelamento, a família tem que entender o impacto que gera para ela. Tem que estar preparada para aquele parcelamento. Porque vai ter que pagar todo mês. Você parcela e não dá conta da parcela, os juros do cartão de crédito vão trabalhar. Então tem que fazer a lição de casa, que é o orçamento doméstico. Maravilha. Tem que ter consciência daquelas escolhas que a gente está fazendo. Não é verdade? Exatamente. Renata, muito obrigada. Eu te agradeço. É uma alegria te receber, boas dicas. Eu espero que você que está aí assistindo coloque em prática e você volta outras vezes para dar mais dicas para a gente. Volto com todo prazer. Fazer economia necessária, não é? Sim. Obrigada. Investir também. Ótimo. Não pode investimento qualquer hora, então. Vamos sim. Tá bom? Tá bom. Boa semana para você. Obrigada.